E um navio gigante com mais de 300 metros está em operação na margem esquerda do porto. Nossa equipe esteve lá para saber o que significa comercialmente a entrada dessa embarcação no Caio Santista. São 340 metros da polpa até a proa. Segundo as autoridades portuárias, é a primeira vez que um navio deste tamanho atraca no Porto de Santos. Antes dele, os terminais daqui só podiam receber embarcações com no máximo 336 metros de comprimento. Quatro metros a menos do que este gigante de Singapura. Um, dois, três, quatro metros. Parece pouco diante de um navio deste tamanho, mas a vinda desta embarcação para Santos é uma tendência. E este navio aqui pode estar abrindo as portas do porto para outros ainda maiores. Foram seis meses de estudos, simulações e ajustes com os órgãos governamentais para conseguir autorização para o navio entrar no Porto Santista. Existe uma tendência de ter navios de até 366 metros operando em Santos num futuro breve. E quanto maior os navios, a tendência é você ter fretes mais competitivos. E fretes mais competitivos refletem no bolso do consumidor final. Que você vai ter um custo total menor dos produtos importados para o consumidor final. Esse aumento no tamanho dos navios mexe na economia, podendo até baratear alguns produtos. Quanto mais contêineres um navio leva, mais barato sai o transporte. O gigante que chegou ontem à noite deve ir embora nas próximas horas, veio da Malásia e vai descarregar 1.879 contêineres com peças para diversas máquinas, produtos químicos e outras mercadorias. O navio segue fazendo escalas até Buenos Aires. E deve voltar a Santos daqui duas semanas para carregar outros contêineres e levar para o outro lado do mundo papel, resina, carnes e produtos agrícolas.